O chão do 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 Toma jatada, jatada na safada Toma no bini Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam Fica de quatro, mano, joelho, pode brincar de escorreca Ela monta por cima, gostoso, ela vem, vem em mim, perereca Ela monta por cima, gostoso, ela vem, vem em mim, perereca Pode montar com as suas colegas Ela monta por cima, gostoso, ela vem, vem em mim, perereca Jogando a raba pra cima dos faixas Desce whisky, sobe fumaça Bandido uma com cara de tralha Falou pra mim que era sem amor Explanando tudo mesmo, porra A zone divulga Tá ligado, né? Baile de rua 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 Baile de rua